Já tem som que eu vi, já me encontrei, mas me perdi, foi o que vivi, e não teve fim até aqui. Rapaziada, Alvaringa vs Angolano, paraíba dos MCs. Angolano começa, batalha brutal, MCs o bang bang, o que vocês querem ver? Angolano começa, batalha brutal, MCs o bang bang, o que vocês querem ver? Angolano começa, solta o beat DJ. Cadê aquela energia da última batalha aí? Colha Alvaringa, tá ligado, começa improvisado, agora você vai apanhar aqui no meu estado. E não interessa sua localidade, sabe como é que esse fica até perplexo. Sabe como é que esse é uma peça e vexo, e agora eu vou andando no meu dia neto. Tá morrendo, escroto, mas aí, no trap, no rap, prova que você é um moleque. Eu tô listado só pra ser animal, então começa a chorar porque o seu é terminal. Otário, aqui é a partida, listado o terminal é minha forte, hoje eu vim da sua vida. É coisa que cê não entende, te mata o gastrofite. Cê não, amor, cê é o corpo do Will Smith. Então cê tá batalhando contra o Alvaringa, é corpo do Will Smith e eu irmão não sou a lenda. Eu sou o Will Smith, ele é capaço. Ele não entendeu até hoje, pois o rap é meu espaço. Cê tá entendendo, mas aí cê não viu. Marinho, quando é rap, cê é chato igual que eu viu. Ele é o Will Smith, só que ele é capato. Acha que vai ganhar do Alvaringa, é um aluno no pecado. Aí é um rap, você tá louco. Cê quer fazer pintarem comigo, cê entenda, cê tá confuso. Eu sou o Will Smith, não se renda. Eu te mato, você morre hoje, pode crer que hoje eu viro a lenda. Eu sou a lenda, cê não entende, é competente. Eu sou tipo um recorde, batendo na sua mente. Só que cê é fraca, põe até com o beatbox. Acabei de mandar essa rima ao talho, para que cê cheirou. Ae, tem até a sua original. Cê quer fazer pintarem comigo, cê tá com talento, é tencial. Muito além do essencial, mas aí cê importa. Se cê tá confuscial, eu cê não ganho até hoje. Cê tá ligado, mas aí convém. É tipo um bando aqui, eu prefiro é mais além. O talento é oficial, e você é kamikaze. Seu talento é CT, categoria de quadro. Ae, moleque, cê é animal. Aguenta que a ponte hoje aqui vem do time principal. Ai rapaziada, muito barulho pra esse round. Angolano versus Alvaringa, primeiro voto. Voto de polaco foi para Angolano. Alvaringa terminou. Quem acha que Alvaringa ganhou esse round de mão pro alto, barulho? Quem acha que Alvaringa ganhou esse round de mão pro alto, barulho? O golano a zero, o golano começou, então Alvaringa volta. Ae, eie, 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 eie. Segurou. Aei. Mano, é tipo o CT, mas teu KT é bico top. Hoje é tipo o TFC, cê morre no red shot. Eu vou te derrubar, cê tá na pinta. Porque depois derruba, tô me gêmeo. Hoje ela vem ser terrorista, a índios não entende Coisa que tem é fraca, cê tenta fazer rima Só que eu não destaco, cê tenta fazer rima Só que é mais um otário, mas que você é fraco É mais um linguário Não sei se destaca e já deu pra perceber Cê destacou como o pior MC de SP Cê tá tranquilo, olha só como é verdade Cê vive de ser esse, eu vivo a minha realidade Cê sabe meu parceiro, isso aí, isso é Vem com seu joguinho, headshot lá na minha favela Cê não entende, com certeza não se renda Sou muito foda, sou amarelo Ele acha que é foda, aquele mais balona Só porque ela na favela te riu de marmona É não, otário, aqui você tá no engano Rima tira mais demais, você deseja pelo humano Pois é tiro de marmona, mas chego na disciplina Tá ligado na sua cabeça, sou marmona assassina Cê não entende isso aí, não espera Eu te esportejo no corpo, tá na minha brazinha amarela Só se é fraco e é vacinão E tenta fazer rima, só que não tem a boa sessão Então você é livre e sempre é um fusão Otário tentou pegar matéria, só que errou era feijão Não, era feijão e eu disparo A galpina e a maconha nem feijão Porque aqui os dois tá caro Cê não entende, isso aí não dispara Não sou meu maconha, não tô precisado Mas eu mato você de cara Aqui tá caro, alvarenga chega aqui e te bate Cê lima aqui no quarto, cê toma é só tomate Aí gente, você tá passando vergonha Cê tenta fazer um cintalho, só que você é amor de fronha Eu amo do fronha, mas aqui até proponho Tô matando o modelo fronha, te matando no meu sonho Cê não entende, meu parceiro, hoje é só tomate que bate Olha aí na sua cara, eu lanço o meu tomate Que show, vamos fazer barulho com esse round Alvarenga versus Angolano Aí vamos de votação Aí, Guilherme, vota em Angolano Angolano terminou Quem acha que Angolano ganha essa batalha, mão pro outro barulho Quem acha que Alvarenga ganha esse round, mão pro outro barulho Angolano passa pra próxima É a presidência, meu irmão